Pantana Linha, Pantana Cor de Rosa, Aranha Azul, Abelinha, Qual é o meu canal? Chama os pau-rentes, se a situação fica ruim, se a coisa fica preta, ei, nós queres ouvir E chama os pau-rentes, que nós vai te acudir, nós é tome com os vilões, com os prendo-apates Pantana, 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 Matralhadora do Poder, Arco do Poder, Faca do Poder, Tridente do Poder, Espada do Poder Pantana, 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 Pantana Eita, peste! Qual é a alucinação e a peixaria de boju? Hã? Ataca! Pantera negra! Pantera azul rosa! Aranha azul! Abelhinha! Cobra corão! Nós vamos!